Os 5 principais golpes envolvendo criptomoedas 1. Investimento financeiro Certamente você conhece alguém que já caiu neste. A estratégia é a promessa de rendimentos fixos sobre o valor investido. Normalmente, existe uma carência para a retirada dos fundos, justamente para dar tempo de coletar novas vítimas. Depois que eles enchem os bolsos, o esquema desaparece e deixa quem investiu chorando. 2. Phishing Tokens na sua carteira A tradução de phishing é pescaria em inglês. A principal estratégia é o depósito de tokens fake em sua carteira da Metamask e eles deixam a pista para entrar no site do suposto token para a retirada dos fundos. O site é basicamente uma ferramenta para coletar seus dados e drenar o seu saldo da Metamask. 3. Carteira preta da Blue Wallet A Blue Wallet é uma excelente carteira para pequenos valores, é claro. Pois como é uma Hot Wallet, sua chave privada fica online, não sendo tão segura como uma Hard Wallet. O golpe é o seguinte. Uma pessoa disponibiliza uma chave pública em grupos de Telegram e WhatsApp. Ao adicionar essa chave, é criada uma carteira somente leitura. E normalmente ela é preta, por isso o nome. É possível depositar fundos, conferir o saldo e depósitos, mas não é possível sacar. Somente quem tem a chave privada que consegue retirar os fundos. Logo, as pessoas depositam fundos nela, achando que estão seguras, mas só vão entender que é um golpe depois de alguns depósitos e tentativas de fazer o saque. Mineração na nuvem. Certamente você já deve ter ouvido essa proposta também. Me mande bitcoins que eu vou comprar máquinas de mineração, colocar elas para trabalhar e você receberá o rendimento onde estiver, sem precisar se preocupar com manutenção de rigs e conta de energia. O incrível é que a promessa de rentabilidade é maior do que se você tivesse com as máquinas em mãos. E o resultado, imagino que você já saiba como será. Depois de um tempo, eles simplesmente desaparecem e você fica aí caladinho com vergonha de falar para os amigos que também caiu nesse golpe. 5. Meme Coins. Ultimamente tem surgido várias delas. Os donos dessas cheat coins fazem um investimento pesado em marketing antes do lançamento e estatisticamente a arrecadação de dinheiro enviado por pessoas desesperadas para comprarem esses lixos é muito maior do que gastam com propaganda. Depois de arrecadado o desejado, abandonam o projeto e já começam a campanha da nova cheat token. E você, já caiu em algum golpe deste? Deixe um comentário aí para poder ajudar outras pessoas a não caírem nessas pegadinhas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri